Ah, pronto. Agora o Benja está todo felizinho com o Corinthians dele e resolveu fazer um desafio comigo aqui no Instagram. Ah, pilhado, eu quero a revanche. Vem com tudo. E o futebol raiz ainda vive, senhoras e senhores. É exatamente o que o Benja, o Benjamin Bach e o Thiago Asmar, o pilhado, estão proporcionando para o entretenimento do futebol. É coisa de maluco, velho. Um desafiando o outro e não é qualquer um desafio, não. O que eu vou trazer para vocês no vídeo de agora é sinistro, velho. É coisa de maluco. O Benja desafiou o Thiago Asmar e o Thiago respondeu, o pilhado respondeu, o Benja. O que foi que o Benja falou para o Thiago Asmar? Qual foi o desafio que o Benja propôs para o Thiago Asmar, para o pilhado? O Benja está amostradinho depois da vitória do Corinthians sobre o Fortaleza? O Benja que é corintiano? O pilhado que é flamengo? E neste outro mês iremos ter uma semifinal de Copa do Brasil alucinante entre Flamengo e Corinthians. E eu vou trazer para vocês o que aconteceu, o embate desses dois jornalistas, torcedores, um do Corinthians, outro do Flamengo. Cara, o futebol raiz é isso, ainda vive. O vídeo está muito incrível, está muito sensacional, cara. Está muito legal. Então já fica aqui comigo do início ao fim. Só que antes, pessoal, vamos chegando daquele jeitão, sentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, tem um botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Bom, meus amigos, eu vou já trazer essa situação do Benja e do Pilhado para vocês, só que deixa eu trazer uma ótima notícia aqui para vocês, tá? Uma boa notícia, uma ótima notícia para o jogo desta quinta-feira entre Flamengo e Penharol pela Libertadores da América, tá? Olha só o que acontece aqui, senhoras e senhores. Tivemos uma segunda-feira de má notícia, né, em questão do Luiz Araújo. Mas a notícia aqui diz o seguinte, mas de boas novas, temos aí umas boas novas sobre o De La Cruz. O uruguaio se recuperou da lesão na coxa direita a tempo para jogar as quartas de final da Libertadores. Fora do time nos últimos três dias, nos últimos três jogos, perdão, o Meia foi integrado ao grupo, participou normalmente do treino de tarde no Ninho do Urubu e virou opção para o Tite na partida contra o Penharol do Uruguai na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, horário de Brasília, tá? A matéria aqui ainda diz o seguinte, a contratação, contratado no início do ano, o De La Cruz vem sendo dos destaques, realmente, cara, do time em sua primeira temporada no Flamengo. Porém, tem sofrido com questões físicas que impediram uma sequência maior. O Uruguai já teve problemas no ombro, coxa e joelho direito, tá? Além de dores no tendão de Aquiles, dos dois pés. Ele participou de 34 das 54 partidas do time até agora, em 2024, e tem dois gols, tá? E cinco assistências, olha só que sensacional, cara, com a camisa rubro-negra. Se liga aqui também, além de De La Cruz, olha só outra notícia boa, tá? Além de De La Cruz, quem volta a ser opção é Carlos Alcaraz. Recém-contratado, o argentino ficou fora do empate em 1x1 com o Vasco no último domingo. No Maracanã, no Maracanã, perdão. Porque cumpriu suspensão automática pela expulsão contra o Corinthians. O Meia foi inscrito pelo Flamengo nas quartas da Libertadores, junto com Alexandro e Plata. Então, meus amigos, o Flamengo vem com força máxima, tá? Assim, já usando as contratações. Porque, infelizmente, nós temos aí os desfalques de Pedro, de Cebolinha, né, cara? Enfim, muitos desfalques. Só que agora a gente vai contar com os novos, recém-chegados. Infelizmente, sem o Michael também, que se contundiu. Mas vamos ter o Alexander, vamos ter o Plata, vamos ter o Alcaraz. E o Dela Cruz, que tá voltando e já pode ser relacionado pra este jogo contra o Penharol. Que o Mengão venha fazer uma ótima quarta e final. Um ótimo resultado no Maracanã, pra gente ir mais tranquilo no jogo da volta que vai acontecer no Uruguai. Bom, mas, Almeida, tu tá enrolando muito, pô. Fala lá o que que aconteceu com esse negócio do Benja, com essa questão do pilhado. O que que tá acontecendo? Pois bem, mês que vem vamos ter semifinal, semifinal da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians. E, cara, já gera um rebuliço. Ainda mais que os corintianos estão empolgados. Depois da última vitória contra o Fortaleza, e convenhamos, né? Sem clubismo nenhum, o Corinthians amassou o Fortaleza, cara. Lá em Fortaleza, no Castelão, o Corinthians amassou os caras. E foram lá sem compromisso. Foi nem com time titular. E amassou o Fortaleza. Jogou muita bola. Esse jogo que foi 2x0 pro Corinthians, era pra ter sido 3, 4, 5x0 pro Corinthians. O que os caras erraram de gols, meus amigos? Não tá escrito. Aquele tal de, eu acho que é Thalisson, sei lá. Errou um gol na cara. Dois gols na cara. E o Roberto também errou um gol na cara. Cara, é inacreditável. E isso deixou os corintianos empolgados. Ainda mais que eles venceram no Campeonato Brasileiro, recente, num jogo Flamengo e Corinthians. Eles nos venceram em 1º de setembro, no aniversário do Corinthians. Aí, com a chegada do Memphis Depay, os caras estão empolgados. E olha só. Hum, tá mostradinho, né, Benja? Tá mostradinho. Olha só o que o Benja propôs. Desafiou o Tiago Asmar, o pilhado, falando o seguinte, propondo o seguinte. Rapaz, isso vai dar merda, hein? Vamos acompanhar o que o Benja falou. Aê, Tiago Asmar! Aê, pilhado! A parada é a seguinte. Chegou a hora da vingança. Quero fazer uma aposta com você. O Corinthians vai eliminar o Flamengo na Copa do Brasil. E é o seguinte. O Corinthians vai se classificar e você vai fazer uma collab comigo aqui no Instagram. Você vai botar a camisa do Corinthians e vai cantar o hino do Corinthians completo, inteiro. Fechou? E se acontecer do Corinthians perder, o que não vai acontecer? Eu ponho a camisa do Flamengo e canto o hino e a gente vai fazer a collab nós dois no Instagram. E aí, pilhado? Vai pipocar pra mim, pilhado? Chegou a hora da vingança, pilhado. Dessa vez vai ser diferente. Vem, pilhado. Simplesmente o Benja desafiou o pilhado neste jogo, desta semifinal, Corinthians e Flamengo. Se o Flamengo perder, se o Flamengo for eliminado pelo Corinthians, o pilhado vai vestir a camisa do Corinthians e cantar o hino da equipe paulista inteiro. E aí, pilhado, vai encarar esse desafio, rapaz, de vestir a camisa do Corinthians? Chega a me dar até coceira. Tá maluco? De vestir a camisa do Corinthians, se caso o Flamengo for eliminado? Pois bem, o Benja propôs isso, né? E o Thiago Asmar, será que ele respondeu? Será que o Thiago Asmar, o pilhado, aceitou esse desafio? Eu acho que ele aceitou sim. Vamos acompanhar. Ah, pronto. Agora o Benja tá todo felizinho com o Corinthians dele e resolveu fazer um desafio comigo aqui no Instagram. Ah, pilhado, eu quero a revanche. Eu quero a revanche. Ou seja, já tá lembrando da última derrotinha na final da Copa do Brasil. O que isso quer dizer? Que o Benja tá engasgadinho. Tá engasgado, tadinho. Aí falou, quero revanche, porque agora ele contratou o Depay. Agora jogou bem contra o Fortaleza e tá se achando. É claro que eu vou pegar o desafio, Benja. Você jura que você acha que eu vou correr de uma pochinha? Já cansei de roubar o Vampeta lá na Jovem Pan? Agora chegou a tua hora. Vem, vem com tudo. A aposta que ele pediu pra Flamengo e Corinthians, na Copa do Brasil, agora semifinal. Se o Flamengo ganhar, que vai acontecer, como foi lá naquela finalzinha que o Benja deve estar louco. Que ele lembrou dela pra me chamar pro desafio. O Benja vai vestir a camisa do Flamengo manto e vai cantar o hino. Aí, se o Corinthians ganhar, não vai acontecer. Eu vou vestir a camisa do Corinthians e vou cantar o hino. Ele propôs esse desafio. Eu não vou correr. Pô, isso é muito bom, galera. A melhor coisa do futebol é a zoeira, é a brincadeira. E tem gente que ainda leva pra ignorância. Então, Benja, vamos nessa. E você vai vestir o manto rubro negro, tá, filho? Vai cantar o hino. Desafio tá pego. Você achou que eu ia correr, tá louco? É, meus amigos. Quem disse que o Pilhado não iria aceitar esse desafio? O Pilhado aceitou o desafio. A aposta do Benja. E também falou o seguinte, ó. Se o Flamengo eliminar o Corinthians, que vai eliminar, que vai eliminar sim, o Benja vai vestir a camisa, o manto sagrado. Camisa não, o manto sagrado do Mengão. Vai vestir o manto sagrado do Mengão e vai cantar o hino do Flamengo inteiro. Cara, que chegue logo essa semifinal. Que chegue logo essa semifinal que eu quero registrar, meu amigo. Quero registrar isso. Quero salvar. Deixar salvo. Benja com a camisa do Flamengo, cantando o hino do Mengão. O hino inteiro do mais querido do mundo. Então, o desafio foi esse, cara. O futebol raiz ainda vive. É isso que a gente gosta de ver. É esse entretenimento. Sabe? Essa brincadeira. Essa gozação. Esse tipo de apoio. É legal, cara. Isso é muito bacana. Pra que porra de violência, gente? Tá marcando briguinha aqui, briguinha ali, entre torceiras organizadas. Mas, parem com isso. Futebol é alegria. Futebol é paixão. Futebol é pra se divertir. Futebol é pra ir às famílias. O povo. Todas as classes. Não importa. Futebol engloba todo mundo. Não importa se é rico, se é pobre, se é gordo, se é magro, se é preto, se é branco, se é azul, se é vermelho. Não importa, irmão. Futebol engloba tudo. Futebol é felicidade. Futebol é alegria. E tá de parabéns, ó. De parabéns o Benja e o Pilhado. Tá de parabéns os dois. Os dois que têm uma influência muito grande no mundo do futebol. O Benja com o Corinthians. O Pilhado com o Flamengo. E, cara, isso é muito bacana. É o que tá faltando hoje em dia. É essa brincadeira. Sabe? Essa brincadeira. Sabe? Cara, sensacional, cara. Sensacional os dois. Parabéns. Então, ficou aí o desafio. Ficou aí a aposta, hein? Se o Flamengo perder pro Corinthians, foi eliminado pelo Corinthians, até bater aqui na madeira, porque não vai acontecer. Mas, se caso acontecer, o Pilhado vai vestir o manto sagrado, ou, na verdade, a camisa do Corinthians e vai cantar o hino do Corinthians inteiro. Agora, se o Flamengo vencer, que vai vencer, vai eliminar o Corinthians, aí é o Benja que vai vestir o manto sagrado e vai cantar o hino do Flamengo inteiro, meus amigos. Vai ser épico, memorável, como diz o João Guilherme. Vai ser épico e memorável. Então, já comenta aí embaixo, nos comentários. Deixa aí as opiniões de vocês para esse desafio aí, que foi imposto, né? Que foi colocado entre Benja e Pilhado. Primeiro, o Benja que desafiou o Pilhado e o Pilhado respondeu e topou. Não arregou, o Pilhado não arregou, topou o desafio. Será que o Benja pensou que o Pilhado iria arregar? O Pilhado não arrega, irmão. Aceitou o desafio do Benja e vamos ver o que vai acontecer. E é lógico. Vamos, Mengão, porra! Ei, Tite, porra! Pelo amor de Deus, Tite! Reage, porra! Isso aqui é Flamengo, meu irmão! Isso aqui não é merda, não, porra! Bota esse time para jogar! Ah, esquece essa porra de querer fazer um gol e recuar o time! Vamos para cima do Penharol! Vamos para cima de todo mundo que vai vir pela frente ainda aí nas competições que nós estamos disputando! Porra, para de ser cagão, de ser arregão, de ser covarde! Para, Tite, de ser covarde, porra! Bota esse time para jogar e golear os caras, porra! Nós temos o melhor elenco do futebol sul-americano, um elenco caro para um cacete, porra! Nós temos o jogador mais caro no Flamengo, que ganha um salário absurdo de 2 milhões e meio por mês, e tu não coloca o cara, ainda tem a audácia de dizer que o cara é o terceiro atacante atrás do Carlinhos, com todo respeito ao Carlinhos! Porra, Tite, tu tá maluco? E diretoria do Flamengo tem que chegar com o Tite e falar qual foi, irmão! O que que tá acontecendo? Nós temos aqui no elenco um jogador que ganha uma barbaridade, ganha mais que todo mundo, e tu deixa o cara no banco de reserva, porra! Sendo que o Pedro, infelizmente, está machucado e não volta mais tão cedo! Bota o Gabigol pra jogar! Bota o Gabigol pra jogar! Quem foi que falou que o Carlinhos é melhor que o Gabigol? Quando foi que o Carlinhos decidiu libertadores, finais de libertadores pro Flamengo? Pelo amor de Deus! E eu não tô aqui puxando o sapo do Gabigol, não, mas o certo tem que... Tem que ser o certo, cara! É certo pelo certo, é correto pelo correto! Tem que botar o Gabigol pra jogar! Ô, Tite, vamos fazer esse time jogar, Tite! Porque a tua batata tá assando, na verdade, tua batata já assou! A tua batata já assou, tá assadinha! Tá? Tá assadinha! Infelizmente, essa diretoria banana só vai querer te demitir quando tu perder libertadores, quando foi eliminado da Libertadores e foi eliminado da Copa do Brasil! Porque campeonato brasileiro já era! Tu abandonou com esse time covarde que tu fez, porra! Infelizmente é isso! Infelizmente é isso! Então vamos fazer esse time jogar, irmão! Vamos fazer esse time ir pra cima! Vamos fazer esse time jogar o que sabe jogar! Atropelar o adversário, porra! Esse negócio de fazer um gol e ir lá pra trás! Tá aí o que aconteceu contra o Vasco! Tá aí o que aconteceu contra o Corinthians! Tá aí o que vem acontecendo! Ah, já ganhamos o Carioca com o Tite! Porra de Carioca! A gente quer Libertadores, a gente quer a Copa do Brasil! A gente quer Campeonato Brasileiro! Chega dessa palhaçada, rapaz! Isso aqui é Flamengo, isso aqui não é Vasco, não! Isso aqui é Flamengo, isso aqui não é Corinthians, não, porra! Tem que jogar pra frente! Tem que fazer os gols! Tem que aproveitar! Tem que usar o máximo desse elenco, o máximo desses jogadores! Parar com essa putaria de estar fazendo um gol e ir pra trás! Com essa putaria de covardia! Retranqueiro! Porra! O vídeo não era nem... O vídeo não era nem pra me se estressar, que eu já me estressei! Enfim, comenta aí e deixa a opinião de vocês!